A mulher da minha vida Eu não quero ralho com ela A mulher da minha vida Tem um cheiro tão bonito Má feito ou sem medida Mas eu gosto dela assim Mas eu não sei o que faça Em nada somos iguais Meu caralho logo passa E ela arranca até demais Meu amor, vai-lhe comigo Mas eu gosto tanto dela Eu não quero ralho com ela Eu não quero ralho com ela Aguento ter sido castigo Porque não quero perdê-la Eu não quero ralho com ela Eu não quero ralho com ela Não quero ralho, não quero ralho Eu não quero ralho com ela Não quero ralho, não quero ralho Eu não quero ralho com ela Meu amor, ralha comigo, mas eu gosto tanto dela Eu nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela Aguento este castigo porque não quero perdê-la Eu nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela Meu amor, ralha comigo, mas eu gosto tanto dela Eu nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela Aguento este castigo porque não quero perdê-la Eu nunca ralho com ela, eu nunca ralho com ela Eu nunca ralho, eu nunca ralho com ela